Eu acho que ninguém me disse que você é um anjo Eu e o Jovem Bora, 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 bora Se eu perder essa eu parei, hein? Sou movido à vitória Você é movido à vitória? Eu sou Se eu estiver ganhando eu jogo 60 horas Se eu perder eu pego e eles vão embora A gente desumiu, gente, hein, chefe? Eu não gosto de perder, velho Desanimo Positividade sempre, mano Então Eu sou muito positivo Não consigo perder É tão positivo, mas tão positivo que... Que não dá Ficou negativo Dá merda É Nossa, mano Eu vim com um impacto repentino, chefe Tu tá de que, hein? Eu, Carlos Esse boneco é o que? É, 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 o que? Meade? Isso aqui é jungle Isso aqui é um dos jungles mais fortes do LoL, sabe? Pode deixar eu ficar com o Blue? Não, né? Tá doido? Meu amigo, pesquiu errado A puta que me pariu Se o Pimpe quiser, é win Se ele jogar, é o que tem que jogar Como assim, pô? Eu tô carregando todos aqui Não, fala a verdade A verdade tem que ser dita Pega seu filho de rapariga Como assim, pô? Eu tô carregando todos aqui Tô passando fome no LoLzinho Meu amigo Eu de moto, tá escutando? Ah, nem fudendo, mano Não acredito Nossa, nem eu O que é que foi? Morri Meu amigo, perdendo Eu gosto de você no jungle Com o boneco mais agressivo Não, mas esse aqui é brabo, fi Você vai ver que eu não pegar nível 6 Esse aqui pegou 6 Acaba o jogo, chefe Beleza Engraçado que todo acaba o jogo Todo pra você acaba o jogo Não, não, não é Mas esse aqui, esse aqui é melhor Acaba de uma forma mais positiva Meu amigo, eu tô apanhando com... Ô, peraí Esse filho da puta que tá comigo aqui Quem é o nome desse boneco aqui? Leona Do meu time Leona A pariga não faz nada, porra Como assim? É mó broken esse boneco Pois é, mas não tá fazendo nada Tô indo, bora Bora pra não dar meu HP Bora, chefe Vai virar em mim, ó Foi o que eu fiz Foi o que eu falei Não sei pra que eu vou, pô Sou retardado, véi Sou retardado Eu vim agora Sou retardado É, os caras não vão me matar, não Fica na frente É, seu arrombado Caralho Matei todo mundo Caralho Que isso, porra O monstro Que foi isso? O monstro do lagunês Cara, que raiva eu tô desse cara, véi Na moral, esse meu, esse meu, 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 meu Riven Sei lá, o nome desse boneco Leona Não faz porra nenhuma essa lixeira Vai tomar no cu, porra Filho da puta Relaxa, chefe Não fica nervoso Como que não fica nervoso, porra? Apanhando toda hora na live, porra Não nasci pra apanhar não, porra Nasci pra dar Nasci pra dar Dá sim Entendeu, né? Aham Boa O cara me solou, véi Cara, que raiva, véi Mata todo mundo aí, pinto Na moral mesmo Se tu não matar, cara Eu vou na tua casa te pegar Matei, mas eu morri, mano Boa É isso que eu tô falando, porra É isso mesmo Fé do jogo todo aqui, tá Imundiça Bora, chefe Cheguei, mano Cheguei Não adianta, cara Esse bicho me pega em todo canto, véi Matei 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 Não matei Eita, não matei Eita, aí você fez aqui Engraçado que tu tá com um DHP do lado dele Ele foi em mim É ghost Essa Leona é aleijada, pô Ela não tem aquela corrente lá Que dá lá pica dura, não Ai, imundiça Porra, velho Eu vou fazer 0x60 nessa buceta Mas vou ganhar essa porra, véi Eita, caiu de novo De novo Ô internet nojento Ah, velho Vai tomar Pô, jogou bem Ele flechou Não dá Vou morrer o jogo todo aqui, véi Vou fazer o quê? Vou ficar embaixo da tua e morrendo Contou uma história, pô Mandou bem, gente É, tá achando que aqui é só um rosto bonito, é? O que é isso? Gente, invasão Meu Deus, já tô passando mal aqui Invadiram meu quarto aqui, chefe, mas Foi mulher? Foi, minha tia Manda um beijo pra ela, pelo menos Agora já saiu já Ó, ó, chefe, ó Ó, apertei R Cadê? Ah, vai tomar no cu Quero jogar mais de jogo não Mas já? Cai amanhã, cai amanhã Porra, velho Eu vou morrer zero e vou morrer 60, porra Tá, mas aí faz parte, pô Vai, parte? Não aguento mais não Eu não boto nada não Traz, joga demais, velho Relaxa, joga safe aí que eu carrego Carrega mesmo, eu tô vendo Eu não confio em mim, chefe Cara, eu confio em você Mas eu não confio em mim nesse jogo Nesse jogo eu vou ser um a menos, cara Eu vou só morrer, cara Relaxa Chefe vai ser pai? Tá maluco, caralho É sério isso, chefe? Tá maluco O chato tá falando Tá doido, pô Pode fazer um mini chefe? Confio Não, agora não Daqueles cinco anos Ando, mas não boto em não Amei Só relaxa, chefe Eu vou ficar fidado Eu carrego, confia Cara, você pode ficar igual o Grace Com essa partida você não carrega nem fudendo Eu carrego, chefe Confio em mim, parceiro Bota, eu tô 0,6 Mas eu carrego, chefe Beleza Trust me, my friend Eu vou ficar me matando Pra ver se você carrega Também não precisa botar no difícil, pô Aí fica difícil Não, essa partida não ganha não, velho Sério mesmo O meu suporte é aleijado A espada dele parece a comba do Pimp Dois centímetros Como assim, cara? A espada dele não pega ninguém Aí o farpamento tá sendo farpante Cara, eu quero matar esse maluco Eu vou pegar ele lá na casa de caralho, seu filha da puta Ih, Brau Mata, Pimp, mata, Pimp Poxa Pô, meu Deus, o Pimp Eu queria um, pô Depois que eu matar um, eu jogo sério Gente, eu amo vocês E eu amo tua irmã Aquela gostosa Eita Porque também, quando eu quero ganhar, eu ganho Agora você quer ganhar? Agora eu quero Só porque ele tirou onda, esse maluco Ok, ó O bando TT tá levando aqui tudo, irmão, vai Bora, pô, mata Mata tudo, eu tô indo Cheguei É o pilotão, batalhando Pum Foi aí o pico que foi Pode deixar não, né, Pimp O que? Aquilo? Eu fui ter ajudado, meu compadre Foi humilde, foi humilde Vai vir o Fizz aqui em mim Caretão, vem, caretão Olha aí, ó Ei, caretão Eu dou gosto, meu nome é o Fizz E o Tiltado, velho? Tô Odeio o gosto, velho Vai pôr esse vídeo no YouTube? Esse eu vou E ainda mais só Ô, meu editor Só coloca a cena Matando essa imundiça Coloca nenhuma cena Morrendo A dita tem uma Zero barra seta É dita Eu dobro o salário Pegou Meu Deus Boa, Pipizão Vai que embora Otário Otário Meu Deus, velho Ai, meu Deus Ó, o Fizz em mim, ó Otário Otário Otário, cura Otário Otário Ó, vamos o Baron, hein Eu só vou matar um Esse jogo todo E vai ser você Se eu fizer uma barra E tu vai ficar aí Querendo me dar gosto E perder o jogo Aí depois eu agradeço O FDL Só vai matar um, chefe? Só uma vez ele Só uma E vou mandar aquele abraço É porque você não mata ele mais Aí, vamos aí É o Fizz que você quer, né? Eita, rapaz É? Ó, vem ele Ele só vem em mim, ó Ah, 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 ah Ele não acha que é ninguém Se liga Ah, ah, ah Ele acha que é o Vem, vem Filho de rapariga Ninguém vai salvar, não Puta, que pariu Ninguém vai salvar Que esse mundo Isso aí Ai, não Ai, seu paluco God, chefe Como é que você se sente aí? Tá mais aliviado agora? Ah, agora mesmo Tá gozada Tô bem Tô bem pra caralho Pra caralho Mano KKKKK Eu quero perder Não, você vai Você não quer não Você vai, meu filho Aí, Pipe Eu quero Humilde, humilde Tô nem aí mais pro game Só sei que joguei com o chefe e Pipe Ih, levou uma surra Lá vem, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó E mim, mim Pelo amor de Jesus Atrás, Pipe Pipe, 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 Pipe Não, pô, tá suave Olha lá Errou Aí, tá na Disneylanda Eita, fodeu Cara, eu vou pular na cara desse trash, pode? Vai Fui Vai tomar no cu, pô Utei, chefe, utei Você pode ultar tudo meu Você pode ultar com o que você quiser Tô pistola, cara Vai tá levado 12 assist, pô Rapaz, não é que... Que isso, cara? Vai lá tudo em cima Quantas assist? 12 Não tem fudendo Olha aí Aquele cara que sabe que foi campado Mas ajuda o time, né, chefe? Mas ajuda o time Aí, só escutei verdades Isso aí é um exemplo É aquele cara que sabe jogar game O chefe é um exemplo Pra comunidade League of Legends Ele podia ter ficado Xingando o time Salva Eita, aí vai morrer Eita, aí eu matei ele, hein, chefe Caralho Tô te telando, hein, chefe Tô te telando Faz alguma coisa especial pra gente Tô por no YouTube Fiz Aí, gote Viu? O pulo pro mato Nossa, chefe Tu vai morrer aí, hein, mano Vou mesmo Cara, tô tomando três antibióticos Mano, isso aí não é antibiótico que resolve, não, pô É o quê? Maconha? Se não for alergia, mano Se não for cigarro Eu não fumo O que é isso? Tu matou como? É, morreu também Pô, chefe Tu também tá mais torcendo pros caras do que pra mim É eu, morro mesmo, pô Aí tu tava todo confiante Foi zoar os caras no chat E não vai perder agora Pessimista, é? Não Realista, né? Realista Falaram que só torce a infecção, chefe É infecção? Infecção o quê? Não sei Você tá falando que tá tomando antibiótico Você tá tomando antibiótico porque o médico falou? É Eu tô mal dozinho, né? Bebi a água Tô bebendo Tô mal, galera Vai que embora, lataria Oi, chefe Tu não vai fazer um canhão, não? Uma statique? Eu não sei Tô final Tá bom? É, ajuda A critar Precisa fazer crítico, pô Senão aí Azul Gumi não serve pra nada Aí, chefe O que você tem a dizer do seu time Que ganhou a team fight? Agradecer a mim, né? Por tá segurando a base? Com certeza Caralho Caralho Vendi tudo e comprei o item certo Pra não dizer que eu sou desumido Visionário Gado demais De nada, porra Gado demais De nada De nada, pô Defender a base De garantir a base De garantir essa porra aí Caralho É um famoso jogador Que pensa mais na equipe do que em si, né? Justamente Tira o próprio recurso Pra ver o time bem Caralho, Pim Você é um que reconhece mesmo, cara Na moral, mano Caralho, você tem que reconhecer Eu fui ali no bot Peguei double kill Você tava todo cagado Eu puxei seu wave Você nem me xingou Você é um cara Que pensa mais na equipe Porque você já tava pensando Pô, o Pimp tá roubando Minha wave, cara Ele vai carregar Sim